Fala, menino Ney, como é que tu tá, irmãozão? Passa a visão. Bom, acho que não tem muito segredo. O que é, Arábio Saudito? Tá estressado, mano? É, você tá de brincadeira você me falar isso aí, né? Ai, meu Deus do céu. Não, não, tô desenrolando a ideia porque eu não tô bom hoje não, hein, pai. Cinco minutinhos que der em mim, a casa vai cair, viu, Arábio Saudito, vai. Oi, qual foi, Toninho? Eu só tô falando que, pá, o pai acordou hoje meio pumba, tá ligado? O clima de amigo, pô. Sem ficar bravo, sem ficar chateado, tá? Pô, que porra de polêmica é essa aí, irmão? Quer pegar até minha prima, dá o papo? Porra, tá foda já, irmão. Acho que na verdade eu tô sendo perseguido. Acho que, ah, perseguido. Qual que é a pegada, Carniço? Porra, eu vi esses bagulho aqui teu rodando na rede social. Falei, caralho, eu já sabia que tu tava aprontando. Pegou a visão, já sabia que tava aprontando, porque tu é foda, cara. Ah, acho que na verdade, falar a verdade, acho que tu repercutiu. Acho que todo jogador, ah, uma vez já, já jogou atrás. Vocês aí, o Neymar, porra, pedindo nudes, velho. Calma de pirona, ô. Ó, qual é a parada, irmão? Cê não viu? Deu uma festa pra 35 pessoas, o pau torou de novo. Quer criticar? Critica. Mas fala merda assim não dá, né? Além de tudo, tá inchado, tá gordo, não jogou nada. Três copos do mundo, ainda traíra com os amigos. É, eu acho que cê tem que começar a ver as coisas que eu faço dentro de campo. E eu tô falando com vocês, tem como olhar pra mim, por gentileza? Agora, um jogador como esse, que só tá no TikTok. No TikTok ele tá voando. Ah! Aí, velho, querido, cê tá todo bravão, hein, pagando de carro aí na parada, na internet, aí te chamo aí na live, cê peidou. Falou, zica, vagabundo. O que que foi, menopausos? Oxi! Mas tá pensando em que tu é que é a tua burra? Toma aí, lacrai. Tchau, 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 tchau.